Creio eu que ele vai dar uma oportunidade maior para João Marcelo e Zé Ivaldo, Pedro. O que você pode dizer para a gente sobre dupla de zaga que o Seabra gosta de ter? Então, mesmo entrando naquele que a gente já falou no começo, de que o cruzeiro do Seabra no brasileiro sofria bastante com essa questão de proteger as costas da defesa, de que a gente fala de proteger a profundidade, eu imagino que o Zé e o João Marcelo larguem na frente por isso e também pelo desempenho dos dois funcionando como dupla em 2024. A gente pode dizer que um dos melhores jogos do cruzeiro sob o comando do Nico foi o clássico na arena e se destacou justamente pela solidez defensiva. O cruzeiro pouco sofreu naquele jogo. As coberturas eram muito bem estabelecidas. Ora, o Zé Ivaldo saia para marcar o Hulk e o João Marcelo já estava na cobertura. E aí isso ia se invertendo, o João Marcelo marcando o Paulinho e por aí vai. Eu entendo que o Seabra vai dar chance para todos, mas eu também imagino que ele já observou como está o clima. Ele sabe que agora ele não é mais interino, agora ele é o efetivo, então ele precisa de mostrar no dia a dia também, assim como os jogadores, ele vai ter que mostrar no dia a dia para o torcedor e para a direção de futebol que ele não pode cometer os mesmos erros do Larcamon. E um dos erros que fez o Larcamon perder o crédito com a torcida e também perder em questão de desempenho foi a manutenção de peças questionáveis na defesa. Foi o caso do Neres, a gente vê na primeira rodada quando ele dá chance ao Palácio e aí o torcedor já fica meio ressabiado, mesmo que foi só ali, aquilo ali já amina um pouco sua confiança. A utilização do Marlon mais recuado também, não sendo aquele lateral ofensivo, aquele ala que ele é. E também uma confusão quando ele vai utilizar Marlon e Vidialba, porque não fica definido. E aí aquela confusão ficou não só entre Marlon e Vidialba, mas também entre Marlon e Arthur Gomes, porque a gente não sabia se era o Arthur quem era que tinha que estar mais avançado, se o Arthur tinha que ir por dentro para o Marlon poder ultrapassar. Então assim, foram algumas confusões na linha de defesa que acabaram desestruturando o meio de campo e consequentemente o ataque. E quando o Seabra fala ontem que todo mundo participa do ataque, todo mundo participa da defesa, aí a gente volta para os defensores, a gente volta para o Neres, você bem pontuou. No clássico ele cometeu alguns erros com bola, por exemplo, uma saída de bola ali dentro da pequena área, que ele dá uma titubeada em quem tocar. E isso é um ponto muito importante, né? A gente quando conversa com jogadores, com treinadores, quando você tem dúvida, a vantagem já é do seu adversário. E principalmente numa zona vital como é ali próximo ao gol. Então se o jogador não tem como característica ser esse jogador construtor, que é o caso do Neres, ele vai por muitos momentos ter muita dificuldade de identificar uma vantagem, de saber a hora de segurar mais a bola, e talvez por isso ele largue atrás, se a gente for analisar a ideia do Seabra, de que todo mundo constrói e todo mundo defende. Se todo mundo constrói, meu zagueiro tem que ter qualidade para poder identificar vantagem, qualidade para poder conduzir, qualidade para sair essa bola. Então nesses pontos aí ele acaba perdendo num comparativo com os outros jogadores da posição.